Olá, eu sou a professora Ana Maria Ribeiro, seja muito bem-vindo ao canal Ana Gestão de Tempo. Aqui você vai aprender como gerir o seu tempo para ser mais produtivo sem perder qualidade de vida. Esqueça aquelas balelas que você precisa trabalhar enquanto eles dormem. Isso não é saudável e definitivamente não é eficiente. Eu vou misturar conhecimentos da administração, psicologia comportamental e neurociência para te explicar como melhor equilibrar todas as suas responsabilidades e sobrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou professora, mestre e doutorando em administração e eu estudo gestão de tempo há quase 10 anos. Eu sou autora do curso Método de Gestão de Tempo, dou palestras e mentorias e já ensinei centenas de pessoas a melhorarem sua gestão de tempo. Eu já compartilho um pouco desse meu conhecimento nas minhas redes sociais. E agora eu estou trazendo todo esse conhecimento aqui para o YouTube também. E aí, está esperando o que para melhorar a sua gestão de tempo? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!